o carol abençoa vou essa aqui é uma touro em pele de bezerro porque quem é fraca é ela cliozinho foi ele quem queimou filme da renom no brasil prismazinho pode olhar que a luz da injeção tá acesa esse aqui tem um mercado mais frio que de fundo e arizar o som da banda tudo plásticos ao quid a não essa página que é só sobre carros b.i.d. compra porque quis não tem garantia se pode olhar que o ar condicionado já tá dando defeito trá que é quem dá tranca esse câmbio aqui meu amigo pote de sorvete conhecido como up vai um sorvete aí essa desafia a lei da física misturando água e óleo toyota nem 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 é forte nem é boa de venda a maraca aí só tem duas felicidade quando compra quando vende pode olhar que a luz da gr tá cedo se for automática eu tenho pena do seu bolso se for manual da sua panturrilha eu sempre digo né fit batido siena só o dono sabe engatar macho o câmbio ruim que quiser melhor que corola mas vocês estão prontos para essa conversa não isso vai devagar que você vive faltando freio nissan macho japonês mais abrasileirado que cê já contando se a outra era ruim de venda essa que ninguém quer mesmo já já viram perereca do castelo antes vai acabar com ela eu acho que essa é uma má ideia argos e pode olhar que a caixa de direção tá fazendo barulho não teve dinheiro para comprar uma fita estrada só deu para ver se você não quer mais ser enrolado na hora de comprar um carro digita nos comentários mapa que eu desenvolvi um checklist para te ajudar